E aí! Fala, galera! Olha, nós estamos viajando, pro pessoal que tá acompanhando aí, nós estamos aí no pé na estrada, fazendo divulgação, e vamos gravar aqui no carro mesmo, pras mulheres, hoje que é dia delas. Hoje esse vídeo é especial às mulheres aí. Pra todas as mulheres, dizendo que pra Iago e Santiago, todo dia é dia das mulheres. Sim! Tá bom? Todo dia vocês mandam de nós. Todo dia vocês batem de nós, vocês elogiam nós, vocês fazem tudo por nós. É isso. Mulherada, obrigado, mais uma vez. Eu tô sem cinto aqui, porque é impossível gravar, mas o nosso motora está esperto ali, tá bom? Tá bom? Ninguém melhor pra falar das mulheres do que o nosso exótico, mas amoroso Zé Rico. Vamos lá, vai Santiago! Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente em meu olhar Fez meu mundo amanhecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Tudo bem que nessa vida você já me fez Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Mulherada, a gente ama vocês Um beijo, valeu Feliz dia de vocês Tchau